Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu trouxe aqui um profissional, um professor de educação física, o Juliano Leite. Muito bom ter você aqui, Juliano. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito essa oportunidade, seu convite, poder estar aqui na emissora, contar um pouco da minha história, quem sabe levar alguma coisa aí para os seus telespectadores, de uma forma honesta, sincera. A ideia é essa, por isso que nós trazemos para cá pessoas como você, Juliano, pessoas que podem nos inspirar, nos ajudar com histórias fantásticas como a sua. E para a gente poder começar, conta para os telespectadores quem é o Juliano Leite. Conta um pouquinho para nós quem é você, onde você nasceu, conta a sua trajetória para a gente. Eu sou nascido em Jundiaí, interior de São Paulo, nasci em 1974. Nasci bem até, fui conhecer o hospital lá onde eu nasci. Os meus pais foram extremamente zelosos comigo nessa parte, apesar de a gente ser muito simples, né? Eu venho de uma família simples e logo nós viemos para Itu, porque os meus avós, os pais do meu país já moravam aqui tinha algum tempo. Então, nasci lá, fiquei um período, daí nós viemos para cá. Morava ali na Rua Santa Cruz, que é um lugar que eu tenho, assim, muitas boas recordações. Eu tive uma infância, acho que, na medida do possível, o que os meus pais puderam fazer por mim, eles fizeram. Apesar de eu ser filho único, né? Minha mãe, ela sempre foi muito carinhosa, assim, mas nos momentos que ela precisou me colocar na linha, me colocar no eixo, ela deu os chacoalhões. O pai, ele foi, assim, carinhoso, mas um pouco mais distante, mas eu costumo dizer que tudo que eu trago até hoje, na minha base, né? Para as coisas que eu faço, apesar de eu ter tido uma criação, assim, muito de extremos, muito carinho, mas também com muita aspereza. Muitos bons exemplos, mas também não tive outros exemplos tão bons. Mas, assim, eu falo que o que eu trago de melhor hoje, eu aprendi com eles, dentro da simplicidade, dentro do que eles puderam fazer. Sempre me orientaram muito a estudar e teve até um período da minha vida que eu fui negligente e relaxado com os meus estudos, né? É o único arrependimento que eu tenho. Mas eles sempre me falaram muito da importância do estudo, do estudar, do conhecimento, né? De você ter a sua cultura, que é a riqueza que você tem. E meu pai, nessa parte, ele foi, assim, excepcional. Ele me ensinou a desenhar. E eu trago isso com muito carinho, muita gratidão. Porque o desenho, ele até me serviu para... Desculpa. Não? Fique tranquilo. Porque quando a gente vai revisitar o nosso passado, é isso mesmo que acontece, Juliana. Isso é muito bom, porque faz com que a gente não esqueça das nossas raízes e de onde a gente veio. O desenho, ele me serviu para muita coisa em alguns períodos da minha vida, até profissional. Me lembro dele com a minha mãe, é... Revisando o questionário para eu ir para as provas. Então, quanto a isso, eu não posso falar. E realmente, essa parte do estudo, ela foi fundamental, porque a minha vida, ela toma um sentido verdadeiro a partir do momento que eu voltei a estudar. que eu terminei os meus estudos e que eu fiz faculdade e foi um divisor de águas. Eu acredito que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Sem dúvida. Mas então, assim, a gente teve ali um convívio, uma vida um pouco atribulada, confusa, eu diria. Mas o que eles puderam fazer por mim, principalmente nas bases fundamentais, no que eles achavam que seria o primordial para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, eu acho que eles fizeram. Juliano, com quantos anos você começou a trabalhar? Eu me lembro que o meu primeiro trabalho, que inclusive eu já... Posso contar uma coisa bem rápida? Claro. Antes que eu estava me lembrando a hora que eu vim para cá. Claro. Eu lembro que a primeira... Eu venho de muitos nãos, né? E não é me vitimizando, jamais. Mas é compartilhando a minha experiência, que ela é minha. Eu vim de muitos nãos. E eu lembro que o primeiro trabalho que eu busquei, né? Que eu pleiteei, era numa rádio que tinha aqui. Eu ouvi eles anunciarem que tinha uma vaga de office boy. Certo. Eu falei, puta, o que é? Eu acho que eu tinha uns 10 anos, meus pais tinham acabado de separar. Falei, pô, seria legal ter esse trabalho para ganhar dinheiro, poder fazer algumas coisas. Foi o primeiro não que eu tomei. Mas a pessoa que me atendeu, ela foi extremamente delicada comigo. Ela falou que eu era muito jovem, que legalmente eu não podia me contratar na rádio e tal. E eu lembro que eu voltei para a minha casa desolado. Chorei um monte. Minha mãe falou, calma, que tudo na sua hora. Mas o meu primeiro trabalho foi numa sapataria, aos 12 anos, através da recomendação de uma tia minha, que naquele momento eu morava na casa dela. Eu saí muito cedo da casa da minha mãe e acabei morando de favor na casa de algumas tias e tal. E essa minha tia, ela falou, está precisando de um menino numa sapataria ali na rua Santa Rita, nem existe mais. E eu fui. E ali foi meu primeiro trabalho, foi meu primeiro emprego registrado. E uma outra coisa que me marca muito em relação a esse trabalho, que todas as minhas conquistas, elas sempre foram muito importantes para mim. Eu sempre valorizei. As coisas grandes, mas também as coisas pequenas, porque a gente vai edificando através das coisas pequenas, né? Para que elas fiquem grandes. E eu lembro que eu cheguei super orgulhoso e tal, estava com a mão suja, porque eu era um aprendiz. Então eu mexia com couro, mexia com tinta. E daí eu lembro que eu cheguei para uma pessoa lá, melhor a gente não mencionar para não melindrar ninguém. Falei, pô, eu consegui um trabalho e tal, estou aprendendo umas coisas. Ele falou assim para mim, você se contente porque é isso que você vai ser o resto da sua vida. Posso te falar uma coisa? Pode. Algumas coisas em comum com as histórias de empreendedoras, tanto das pessoas que acabam compartilhando aqui, como a minha própria história. O que tem em comum nessas histórias? A gente sempre começou a trabalhar muito cedo e ninguém morreu por causa disso. De forma nenhuma. E ninguém precisa de nenhum tipo de tratamento por causa disso. As pessoas sobrevivem por causa disso, não tem problema nenhum. E a segunda, essas pessoas que aparecem na nossa vida para nos puxar para baixo, mas que na verdade são molas propulsoras que nos jogam para cima. Faz a gente subir. Não é? E você falou sobre o trabalho, né? Eu acho que a gente morre pelo ósseo. Sim. Pela desocupação, mas por trabalhar não. Não morre. É difícil, é cansativo, às vezes você tem um desgaste que você nem tem condições físicas para tolerar aquilo, você abre mão da sua família, mas... Sim, até a água parada apodrece. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas vá, vamos lá, me conta lá. Então, e daí foi esse o meu primeiro trabalho. Difícil, era um lugar difícil. Daí, através de uma outra indicação de um outro amigo, eu fui trabalhar numa metalúrgica. Fiquei algum tempo, aprendi bastante. Ali o pessoal dava aquela esfolada boa, né? Mas também me ajudou muito para que eu começasse a formar o meu caráter ali, porque eu queria, né? É importante. Para a minha vida profissional. E depois disso eu fiz, assim, muita coisa. Como eu falei para vocês, eu cheguei a trabalhar um pouco com desenho, que foi meu pai que me ensinou, me ajudou. Trabalhei em rádio há algum tempo, trabalhei em jornal. Não tenho vergonha de falar que logo que eu conheci a minha esposa, eu passei por um... É isso há 20 anos atrás, né? Passei por um período de desemprego muito difícil. De chegar num ponto que eu falei, eu não tenho mais expectativa. Eu não sei mais o que eu faço. Porque eu busquei tanto, pedi tanto, implorei tanto. E os não, os que eu falei para você, né? Mas aí entreguei panfleto na rua, já com ela, homem feito. E daí teve um período que a situação ficou ainda pior. Eu com aluguel para vencer e precisava ganhar o dinheiro. E eu lembro que eu tinha uma... Porque eu trabalhei também aqui no hospital, né? Não podia me esquecer da antiga Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. E foi muito bom, foi uma escola. Até porque o que eu faço hoje me ajudou muito lá. E eu conheci uma doutora aqui, muito bacana. E eu cheguei a fazer faxina na casa dela em Sorocaba, porque eu não tinha dinheiro. Tinha que ganhar um dinheiro. Daí um dia, eu me lembro que ela chegou com a bochecha corada. Ela falou, ah, meu, eu quero te ajudar, mas a única... Você não quer limpar a minha casa? Eu falei, pô, lógico que eu quero. Eu vou fácil. Eu lembro que eu pegava o ônibus aqui em Itu, acho que por volta de 5 horas da manhã. Eu levava quase duas horas para chegar em Sorocaba. Aí eu descia ali na rodoviária, o apartamento dela era logo atrás. Ali eu passava meu dia de arista, né? Sim. Fazendo a higiene, a limpeza da casa dela. E eu fiquei aí durante quase, sei lá, acho que quase 6 meses, 8 meses fazendo esse trabalho. Para depois alguém enxergar que eu tinha um pouco de potencial para trabalhar com educação física. E me dar a primeira oportunidade, que eu conto a hora que você quiser daí. Então tá. E você acha que, quando você falou, né, dessa questão de você, quando você voltou a estudar, foi o grande divisor de águas para a sua vida. Então, antes da gente passar aqui para o nosso segundo bloco, fala alguma coisa para quem está lá em casa, que parou de estudar, esse jovem que não vai porque ele não quer mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, pela minha experiência. Existem os autodidatas, isso não é a grande maioria. E eu falo para vocês assim, eu voltei a estudar porque um dia eu me vi na minha casa, ocioso. E assim como foi quando eu tive o meu reencontro com Deus também. Ocioso e emburrecendo. Eu falei, eu preciso correr atrás, eu falei, eu preciso voltar a estudar, eu preciso terminar uma coisa que o meu pai e a minha mãe sempre pegaram no meu pé para que eu fizesse. Eu fui negligente, eu fui relaxado, muito que é contra gosto deles e eu acabei parando. E pagou um preço por isso. Muito alto, muito alto. E hoje eu vejo que quando eu retomei aquilo, foi assim como uma formiga. Fui fazendo muito pequenininho, uma pecinha de cada vez. Mas do momento que eu retomo os meus estudos e que eu me decido a concluí-los, a minha vida teve uma mudança. Eu nem sei se eu tenho palavras o suficiente para poder explanar para vocês tudo o que aconteceu. Então tá, então segura aí. Que agora no próximo bloco você vai contar para a gente, então, tudo o que aconteceu. E você que está aí em casa, aguarde um minutinho e volte com a gente que já já Juliano Leite vai nos contar qual foi aí o grande start da vida dele depois dele retomar os estudos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta aqui com o Juliano Leite, um profissional da área de educação física que veio nos contar aqui a sua história, a sua história empreendedora e ele dá algumas ênfases nessa sua história. Ele falou para a gente aqui que os estudos dele, quando ele retoma os estudos, foi um divisor de águas. Mas também ele me fala uma coisa muito interessante aqui que eu queria, eu fiquei curiosa para saber. Juliano, você nos conta que num período bem complicado da sua vida, você vai e vai trabalhar numa área de limpeza, né? Na verdade, fazer limpeza doméstica. Diarista. Diarista, né? E aí você cita a seguinte frase, que alguém viu o seu potencial nesse meio desse caminho, né? Foi. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Foi. Um dia eu estava dentro da Associação Atlético Ituana, aqui ao lado, e eu sempre fui ativo, sempre gostei de fazer algumas coisas relacionadas à esporte. E eu me lembro que o professor faltou. Aí, Marcelo Augusto Bucchiani, que é uma pessoa a quem eu devo muita gratidão, que me ajudou a estudar, fazer faculdade. No desespero, ele falou, bicho, você não fica aqui para mim, me ajuda, que não tem ninguém, eu não posso ficar. E eu me lembro que eu acho que, quer dizer, do que eu achava que eu conhecia sobre treino, né? Eu conduzi, acho que duas ou três aulas. E era o que? Aula de que que você fez? Musculação. Musculação. É, porque o meu começo, o início da minha história dentro da educação física foi com musculação. Foi com musculação. E daí eu me lembro que eu acho que eu conduzi duas ou três aulas para ele, e isso se estendeu outras vezes, até o dia que eu cheguei para ele, eu falei, Marcelo, eu queria muito estudar, queria muito ser um professor de educação física, para poder exercer o tão nobre ofício, de uma forma legalizada, correta. Eu falei, não queria ser clandestino, e eu queria que você me ajudasse. E aí ele e o professor José Correa França, que foi coordenador da instituição aqui durante muito tempo, e são dois caras assim. Tudo que eu construí até agora, dentro da educação física, eu só consegui porque eles dois me ajudaram. Foram eles os protagonistas de eu conseguir ganhar uma bolsa, 100%, uma bolsa integral, e de eu poder estudar, começar a minha carreira. Então eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com eles, e todas as vezes que eu posso, eu enalteço, eu reforço isso. Isso é muito bonito, né? Porque as pessoas, elas muitas vezes esquecem, né? Jamais. De quem me ajudou, não. De quem ajuda, né? Muito bonito isso da sua parte, Juliano. E aí, o que mais que aconteceu aí, na hora que você volta a estudar, então há um divisor de águas? E daí eu percebi que, quando eu reiniciei, né, os estudos, as coisas começaram a caminhar um pouco melhor na minha vida, em todos os sentidos. Você falou uma coisa aqui interessante, né? Que você chega nesse Marcelo e diz pra ele, olha, eu quero estudar porque eu não quero exercer a minha profissão de uma maneira clandestina, né? Queria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores a importância da titulação realmente de um professor de educação física, explicar-se um pouco a ética, porque hoje, né, a gente vê tanta gente envolvida nisso, tantos acidentes que acontecem dentro das academias. Você poderia explorar um pouco isso para quem está lá em casa, até jovem que está assistindo e que tem a intenção de entrar nessa área? Olha, eu não sou dono da verdade, eu tenho a minha leitura, tenho a minha ótica, que é muito pessoal, muito peculiar, mas assim, desde essa primeira aula clandestina até hoje, são quase 20 anos de profissão. Então, vi um monte de coisa, certo, errado, eu aprendi errado para depois aprender a fazer certo, mas eu sempre fui muito inquieto, eu sempre fui muito inconformado dentro do que eu faço. E eu não conheço muita coisa, e a gente passa por esse nosso plano terreno aqui, achando que você sai daqui um sábio e sai nada. Durante todo o nosso processo, todo o período de vida, a gente está aprendendo. Lógico que com a idade mais avançada, você carrega um pouco mais, agrega um pouco mais. Mas o que eu digo é assim, eu vejo que anualmente as faculdades, as instituições, elas despejam milhares de profissionais teoricamente formados no mercado de trabalho. Existem bons profissionais, grandes profissionais existem, mas esse não é o caso da maioria. Eu não quero generalizar, por favor, e nem quero ser leviano nos meus comentários. E não que eu me ache um cara bom, também não é isso, mas o que eu tenho visto nos últimos anos, de pseudos professores de educação física, fazendo um amontoado sucessivo de bobagens, não é possível. Eu acho que quando você faz o seu juramento, assim como o que eu fiz quando eu me formei, e eu acho que quando você tem o título de professor de educação física, você tem uma responsabilidade, você tem um peso, um compromisso social muito grande. E isso que eu estou fazendo não é discurso moralista, estou falando do fundo do meu coração. Porque você tem pessoas que adentram a sala onde você trabalha, ou ao seu centro de treinamento, ou independente de onde você trabalha, e elas devotam a você o que elas têm de mais importante na vida, ou melhor, duas coisas, a saúde e a confiança. Então, esses caras que ficam trabalhando por uma mera estética, esses caras que dão atenção só para a menininha bonitinha, cheirosa, que está na sala, ou para aquele aluno que, em potencial, pode ser um aluno de personal, que vai te ajudar de uma forma rentável. Então, meu amigo, você precisa rever os seus conceitos, rever a sua cabeça, a sua condição humana, para ver se realmente você tem condições de estar exercendo esse nosso ofício. Se você trabalha dessa forma, você não é professor de educação física, nem aqui, nem na China. O professor de educação física, o trabalho dele é muito mais amplo, e o buraco é infinitamente mais embaixo. Sem contar da responsabilidade, né, Juliano? Não, como eu falei, a responsabilidade é enorme. Desde você receber o seu aluno, você fazer uma análise do biotipo, do que ele tem de bom ou não, o que precisa ser melhorado, se ele tem alguma patologia, se ele tem alguma disfunção, enfim. Já desde os primeiros contatos, você precisa fazer uma leitura, ter um mapa, para que você possa se nortear e fazer o seu trabalho. Não adianta fazer igual linha de produção. Ser humano é uma coisa. Máquina, engradado, material inumano, é outra coisa. O ser humano, ele precisa de uma coisa individual e você tem que ter uma visão direcionada para cada um. Você pode até ter um trabalho em grupo, como é o que eu realizo, mas dentro daquele grupo você tem que ter uma visão individualizada, senão não é possível. Trabalha ou individual, que cada um tem uma história, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Juliano, quando você inicia essa sua carreira como professor, você atua em algumas academias ou você já inicia com o seu próprio negócio? Não, eu, desculpe a expressão, eu mastiguei muita corrente em academia, mas é como eu sempre falo, tudo foi uma construção para eu chegar até onde eu estou. Fui muito podado, fui mutilado dentro do meu trabalho, infelizmente em alguns momentos eu tive que fazer coisas com as quais eu não concordava, mas eu era empregado, eu era funcionário. E eu tinha que fazer. Mas da forma como eu pude, meio que ali pelas beiradas, eu sempre tentei deixar minha marca, sempre procurei fazer o que eu acreditava e devagarinho fui construindo o que eu tenho hoje. Mas antes disso, eu precisei fazer e me submeter a muita coisa que me contrariou bastante. Não morri por isso. Me fortaleceu, me fortificou e me ajudou a chegar até aqui, mas não foi fácil. Mas da mesma forma que acontece na área do empreendedorismo, geralmente um bom profissional, quando ele se destaca, parece que é meio cultural aqui no Brasil. Ao invés do gestor trazer esse profissional para o lado dele para agregar na equipe, não, ele simplesmente vai lá e corta o profissional. Inclusive posso mencionar, eu me lembro que na última academia que eu trabalhei, que foi uma boa academia, foi uma academia onde eu tive uma remuneração condizente e tive autonomia de certa forma para fazer o meu trabalho, eu lembro que um dia um aluno elogiou alguma coisa que eu tinha feito e o proprietário falou assim, não faz isso rapaz, se você elogia na frente dele, eu vou ter que aumentar o salário, vou ter que aumentar o ordenado. E eu falo uma coisa para vocês, eu preciso do dinheiro, né? Sim. Para eu poder ter o meu prédio em ordem, ter toda a manutenção, ter toda a estrutura que a gente tem, mas eu juro a vocês, eu nunca fiz pelo dinheiro em si, eu necessito dele, eu preciso, mas o que me move dentro desse meu trabalho e tudo que eu faço está além do dinheiro. Preciso, mas não é ele o principal. Você é muito conhecido por conta da sua disciplina. Sim. Você acha que isso é a chave do seu sucesso? Eu não sei porque é sucesso e é insucesso. Muita gente me entende, entende a minha linguagem, muita gente também não. Mas é como eu falei, quando eu trabalhava em academias, eu precisei fazer muita coisa que eu não quis. E a partir do momento que eu tive o meu espaço, eu falei, eu vou fazer do jeito que eu acredito. No meu espaço, eu trabalho com verdade, trabalho de forma efetiva. E assim, as pessoas, não só no treino, na vida, elas dão muita desculpa para tudo. Elas se vitimizam demais, elas culpam tudo que está ao seu redor, o entorno, e nunca trazem nada para ela. Lá no meu espaço, a gente trabalha de forma verdadeira e a pessoa, ela é protagonista. Ela é responsável por tudo que ela faz. Lógico que eu sou um mediador. Sim. Mas ela é responsável pelo que ela faz. Exatamente isso. O que ela construir de bom ou não lá dentro, ela vai ser responsável. Responsabilidade dela. E quanto à minha disciplina, eu sou assim, o meu trabalho é esse, eu tive esse compromisso, esse juramento. Quem gostar, a gente vai junto, vai seguir junto, e quem não gostar, vai no água com açúcar. Tá certo. As pessoas confundem muito motivação com disciplina. Nós não precisamos de motivação, nós precisamos de disciplina para poder performar. É por isso que as pessoas não performam. Não é verdade? É, eu concordo. Juliano, quando foi que virou essa chave, então, de sair de empregado para empreendedor? Eu, na verdade, eu não tenho vergonha de falar também, eu nunca achei que eu fosse ser um empreendedor. Eu, na minha cabeça, pela minha história, que também nem cabe colocar aqui, mas eu sempre achei que eu ia ter um trabalho, ia tentar me destacar e, enfim. Mas, quando eu comecei a trabalhar com treinamento funcional, já cansado das linhas tradicionais, eu pensava em ter um espaço um pouco maior. E as coisas, elas foram caminhando meio que sem o premeditar, sem o planejar muito. Tem uma coisa que você falou para a gente aqui, logo lá no primeiro bloco, e me ficou muito martelando a minha cabeça. Você fala assim, quando eu tive um encontro com Deus. Você consegue resumir isso para mim? Eu vou tentar ser o mais breve possível. O meu pai com a minha mãe e os meus avós, eles me ensinaram muito da importância de Deus na vida, né? E já foi até criticado. Fala, é, você vem de uma corrente criacionista, você vem com esse papo furado. Eu acredito em Deus. Ele se faz presente na minha vida todos os dias. Ele fala comigo com as pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas pequenas conquistas, todos os dias. Eu estar sentado aqui conversando com você é obra de Deus. Eu construí para chegar até aqui, mas pela luz dele, pela luz do Espírito Santo. E eu afirmo categoricamente, uma vez uma professora minha da faculdade, ela chamou a minha atenção para eu falar isso. Mas não existe outro caminho. Não tem uma outra forma, senão pelo caminho de Deus. A gente pode relutar, ser contrário a isso, mas em algum momento da nossa vida a gente cai na real. E eu me lembro que eu estava na minha casa também, eu me senti vazio, apartado de alguma coisa que eu não sabia o que era. Na minha inocência, o que eu fiz? Tomei um banho, coloquei o que eu tinha de melhor de roupa naquele dia, e aí eu fui para a igreja assistir uma missa. E também começou uma outra caminhada de aprendizado a partir disso. E essa caminhada, eu acho que ela vai comigo pelo resto da vida, mas hoje eu me vejo muito mais iluminado e esclarecido do que eu fui naquela época. Muito bom. Juliano, foi muito bom falar com você. Muito bom ter você aqui. Quero agradecer demais. Quero desejar muito sucesso a você. E assim como você, eu também compactuo da mesma ideia. Não cai uma folhinha da árvore se Deus não quer. E eu queria até dizer mais. Mas pessoas empreendedoras como você, você pode ter certeza que alegra o coração de Deus, porque você faz o bem para muita gente. Eu agradeço. Muita gente. É muito modesto, mas... Às vezes você pode até achar que você só faz ali a atividade física, mas não. Você muda a vida das pessoas. Muito obrigada mesmo. Agradeço muito pela oportunidade para vocês me receberem aqui nessa casa. E vocês aí de casa, eu tenho certeza que você gostou dessa história, vai se inspirar e vai ouvir aí toda a fala do Juliano e trazer isso para a sua vida. Até o próximo programa. Eu espero vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri